E um homem armado matou três pessoas e deixou outras duas feridas no centro da cidade de Liege, no leste da Bélgica, na manhã de hoje. O suspeito foi morto após fazer uma mulher como refém. Autoridades trabalham com a suspeita de terrorismo. De acordo com o Jornal do País, um homem foi abordado por policiais, aparentemente para um controle de rotina, na frente de uma escola. Ele conseguiu desarmar um dos agentes e fez os disparos. Os dois policiais e a passageira de um veículo que passava pelo local morreram. A imprensa local relatou que o sequestrador teria gritado, a lá é grande, durante a ação. A Procuradoria Federal Belga, responsável por casos de terrorismo, assumiu o comando da investigação, pois existem elementos que vão na direção de um atentado. Policiais e militares foram alvos de várias agressões desde 2016 na Bélgica, onde o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou um atentado em março de 2016, que deixou 32 mortos no metrô e aeroporto de Bruxelas.